oi 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 pessoal está começando mais um obrigado por perguntar diretamente da minha casa e hoje eu vou responder a pergunta da Cláudia que tem 10 anos e mora em Mogi das Cruzes São Paulo beijo para todo mundo de Mogi das Cruzes ela perguntou assim Osório qual a origem das festas juninas Obrigado por perguntar Cláudia bom fiz aqui uma pesquisa e vou te responder olha só Cláudia hoje em dia as festas juninas são associadas aos santos católicos mas essa comemoração tem origem ó lá na Roma antiga presta atenção ó em junho no hemisfério norte se comemora o início do verão então muitos povos tinham a tradição de fazer grandes festas com dança e comida no Brasil a festa chegou junto com os portugueses e se misturou com as tradições de festas indígenas como por exemplo pular fogueira legal né gostou de aprender um pouquinho mais sobre as festas juninas boa 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 continue aproveitando e aproveitando a festa e até o próximo obrigado por perguntar